Música Olá e sejam bem-vindos ao Opi de Final, um magazine esportivo da Televisão da Associação Académica de Coimbra. Na passada segunda-feira, decorreu o jogo referente à décima jornada da primeira liga portuguesa, no qual a Académica de Coimbra saiu derrotada contra o Sporting de Braga. No penúltimo jogo da décima primeira jornada da Liga Zones Sagres, o Braga deslocou-se a Coimbra para vencer a Académica por uns esclarecedores 4-1. Os estudantes entraram da pior forma no jogo e logo aos 8 minutos, na primeira vez que os bracarenses chegaram à baliza de Ricardo, adiantaram-se no marcador. Mossoró serve bem Ismaili e o lateral-esquerdo remata forte para o primeiro gol do Braga. No entanto, fica a ideia de que Ricardo poderia ter feito melhor. Não regressa a Coimbra, o muito assediado Eder esteve perto do golo minutos depois, mas Ricardo com uma boa intervenção evitou o segundo. O mesmo não aconteceu aos 16 minutos, Mossoró lança o contra-ataque, Ismaili de primeira serve Ruben Amorim e Isuad não perdoa e aumenta a contagem para 2-0. Com este início desastroso, a equipa da Académica não conseguiu reagir e até ao intervalo só Edinho rematou à baliza de Beto neste livro aos 23 minutos. Na segunda parte, a Académica entrou melhor e tentou chegar ao golo, mas sempre de forma pouco objetiva. Aos 63 minutos, é o Braga que chega ao terceiro. Eder segura muito bem a bola entre os centrais da Brioza e oferece o golo a Mossoró, depois de várias estimulações, a tira para o fundo das redes de Ricardo. Wilson Eduardo tentou responder, a bola saiu ao lado e foi o Braga a estar perto de voltar a marcar. Hélder Barbosa falhou de forma incrível. Pouco depois, Mossoró cruzou e o recém-entrado de Carlão fez o 4-0. Segundo a assistência do médio minuto, foi o homem do jogo ao estar nos 4 golos. Até ao final, a Académica ainda chegou ao golo de honra, com Cissé corresponder da melhor forma ao cruzamento do Wilson Eduardo. Com este resultado, a Académica caiu em zona de despromoção com 9 pontos, enquanto o Braga continua na perseguição ao Benfica e ao Futebol Clube do Brioza. Em seguida, ficamos com a conferência de imprensa após o jogo. Acho que podíamos ter pedido mais golos. Acho que aquilo que fizemos, a supermancia que exercemos desde o início, acho que a primeira parte dos golos é pouco para aquilo que produzimos. Na segunda parte, a Académica reagiu bem no começo da segunda parte, mas creio que, sem criar situações de golo, acho que podíamos ter feito mais ou dois golos e não ter sofrido aquele, que era o objetivo era não sofrer golos. Infelizmente sofremos. Estamos aqui com a vitória, que era importante para nós, era o objetivo e mantemos o nosso terceiro lugar, que é um dos objetivos que temos para a época. Agora, olhamos para cima, como é evidente. Isso é uma pergunta que tem resposta simples. Correu tudo mal, naturalmente. Hoje em dia não, mas sabíamos que alguma vez poderia ter que acontecer uma situação destas. Já o disse na flash interview e volto a repeti-lo, não é uma desculpa, mas é algo que é lógico e para a sequência de jogos que nós tínhamos vindo a ter e para a disponibilidade que nós tínhamos de atletas, achei por bem eu, em consciência, que de facto esta era a equipa que poderia, até pelos automatismos que estava a criar, dar-nos essas garantias. Mas, aos 12 minutos, estamos a perder por 2 a 0, condiciona qualquer equipa, muito mais uma equipa que vem de uma fase desgastante e de uma semana também difícil para nós e acaba por nos condicionar, não só fisicamente, mas também mentalmente. E por isso a história do jogo deixa de existir. O resultado poderia ter sido 6-2, ou 7-3, ou 9, era o que calhasse. O Braga soube explorar essa nossa debilidade física e depois a determinado momento também mais mental. Mas parabéns ao Braga, estamos aqui prontos para no próximo fim de semana, no próximo domingo às 4 da tarde, estarmos mais fortes do que nunca em Moreira, o nosso campeonato, com uma equipa que está ao nosso lado e que vai, naturalmente, lutar para conquistar pontos, tal como nós. Boa tarde, hoje estamos à conversa com Bruno Pais, presidente da secção de xadrez da Associação Académica de Coimbra. Desde já, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Queríamos saber como é que surgiu a ideia de criar uma secção de xadrez. Está bem, esta secção já é mesmo muito antiga e até é difícil perceber quando é que foi criado. Nós sabemos que tem mais de 70 anos, mas deduzo-se que na altura não existiam computadores, não existiam as coisas que existem agora, foi uma forma das pessoas se entreteram e chegou a ter 3 salas. Pronto, esta tem mais 3. Já foi mesmo uma secção muito grande, atualmente é só esta sala. Penso que o objetivo foi o único. Exatamente. O que é que motivam praticantes de xadrez a vir para a secção e não praticá-lo em casa? É assim, que é o convívio. Há mais pessoas envolvidas, conseguem adquirir mais conhecimentos do que sozinhos em casa e acaba por ser estimulante, porque isto é como se fosse um puzzle que estão constantemente a montar. E pronto, acaba por ser mais simpático. E acaba por conviver, é uma forma de conviver em aprender e estimular em serve. Em quantos escalões é que se divide a secção? Para bem, a secção propriamente dita é um só. Não há uma distinção. Depois em competições há distinções por idade, até aos 20 anos, e depois a partir dos 65 voltava uma distinção, depois da resta é tudo igual. Acaba por não haver escalões. Há várias turmas, há vários graus dentro dessas turmas, mas não se pode considerar uma divisão, porque há sempre união entre as turmas. E como é que é feita a seleção dos jogadores para entrarem nessas competições? Ora bem, normalmente nós tentamos fazer primeiro o trabalho nas escolas, isto a nível dos mais novos. Só trazemos os melhores, e depois dentro desses melhores, a seleção é feita consoante o seu desempenho, a nível das aulas, a nível de alguns testes que nós desfazemos. E depois acaba por ser um bocado quem quer também, porque não há assim tantos a crerem, porque uma prova de xadrez é uma coisa que ocupa um dia inteiro, e não é para todos. As pessoas gozam um bocado, não há um desporto físico, mas não só saem de um torneio, se é um bocado desorientado. E de que forma é que é feita a preparação? Ora bem, cada aluno tem uma turma, pelo menos, com uma turma de duas horas. Para além disso, há torneiros, que nós fazemos internos para os preparar, e depois tem trabalhos de casa, tem todo um acompanhamento teórico e prático para estarem preparados para as próprias. Qual é que é o balanço que fazes da última época? Sim, o balanço que faz a última época é muito positivo, foi histórico, inclusive nós conquistámos o título da 1ª Divisão, fomos campeões nacionais, nunca tínhamos que considerá-lo parecido, até porque somos um clube não profissional, existem vários clubes profissionais, nós somos o único salveiro que joga na 1ª Divisão que não é profissional, e ganhou a prova com um grupo de amigos, que é uma coisa extraordinária, participámos agora na Supertaça, e nas outras divisões também temos boas classificações, e nos jovens também foi excelente, foi uma época histórica excelente. Mais uma vez obrigada, foi a entrevista com um pronto-pais, voltamos para a semana com mais uma modalidade da Associação Académica de Coimbra. O apito final fica por aqui, podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos em tvac.com. Voltamos na próxima semana com mais Desporto em Coimbra. Transcrição e Legendas Pedro Negri